Olá! Estamos de volta aqui no nosso canal, e hoje eu vou trazer pra você essa folhinha, né, que a gente fez, e nós colocamos aqui nessa sandália. Aqui onde eu moro fez bastante sucesso essa folhinha, tá? Tive algumas encomendas já dessa sandália. Essa flor eu já tenho aí no canal, vou deixar na descrição aqui do vídeo pra você ver, e hoje vamos montar essa folhinha. Também a gente tem essa outra folhinha aqui, ó, que eu peguei lá do canal da Eva, e reproduzi lá no meu canal também. Também temos o girassol, tá? Só você entrar lá no canal, que tá tudo lá pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, pra você montar essa sandália aí, ó. Ela ficou muito linda, você imagina uma dessa numa sandália preta? Show que vai ficar, né? Essa daqui já é encomenda, já vou entregar. Tá? Então, nós vamos fazer aqui a folhinha. Essa folhinha eu peguei lá no Pinterest. Vou mostrar pra vocês a página lá que eu peguei. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu peguei aqui na página dessa moça aqui, e o gráfico é esse aqui, ó. Você precisa tirar um print aí, porque eu não tenho como te dar o gráfico de outro jeito, tá? Vou deixar alguns instantes aqui pra você tirar o print. Tira o print, que nós vamos acompanhar por esse gráfico, tá bom? Então, vamos já começar, né? Então, o que que você vai precisar? Você vai precisar de miçanga jablonéx verde. Bom, eu tô dizendo jablonéx, porque ela vai ficar melhor se você... Esses trabalhos que a gente costura, eu sempre falo, Você pode fazer com qualquer miçanga. Você pode também tentar fazer esse trabalho aqui com a miçanga de segunda linha, né? Que é aquela chinesa que a gente usa. Mas não vai ficar a mesma coisa, tá? O trabalho, ele não fica do mesmo jeito. Se você tem condição, compra jablonéx pra fazer esses trabalhos, assim, que são fora da correia. E aqueles que a gente costura, não tem problema nenhum, nenhum que você faça com as chinesas, tá bom? A agulha é a número nove. A minha tá meia tortinha aqui, porque eu trabalhei bastante ontem com ela, tá? Vou fazer com ela mesmo. A linha que eu tô usando é a 25, tá? E eu vejo que vocês têm muito me perguntado o tamanho da miçanga. O tamanho da miçanga, independente se você vai fazer de primeira ou de segunda linha, Você precisa comprar 9 barra 0, tá? Não mistura 9 barra 0 com a 11 barra 0, porque não vai dar muito certo o trabalho, tá bom? Pra que as minhas miçangas não fujam, o que que eu fiz aqui? Eu dei um nozinho, tá? E não reparem não, as minhas unhas estão todas, assim, manchadas, meu dedo não tá muito bonito, gente. É porque eu tava pintando algumas coisas ali, e aí demora um pouquinho a tinta de sair, tá bom? Então, dá o nozinho na ponta, coloca duas miçangas. O nozinho não é nem, assim, muito precioso, mas eu gosto de dar pra que eu não fuja com as miçangas aqui no final, ó. E eu vou dar um nó unindo aqui essas duas miçangas, tá? Ó, uni as duas miçangas. Vou passar aqui, ó, minha agulha por dentro de uma das miçangas. Eu tô segurando aqui porque não tem outro jeito, tá? Ó. Passei na miçanga de baixo, minha linha tá saindo nessa miçanga de baixo, vou passar ela na miçanga de cima. Só pra gente ter mais uma segurança, tá bom? Pra no... Depois do trabalho todo feito, ela se soltar aqui no início. Então, pronto. Ó. Sobrou um resto de linha aqui, você pode cortar ele, a gente não vai usar, utilizar ele, não. Bom, eu tenho duas miçangas, agora eu preciso de ter uma carreira com sete miçangas. Deixa eu tirar essas miçangas aqui da frente pra não ficar focando nelas. Isso. Ó, coloquei uma miçanga. Eu vou passar aqui por dentro da outra. Minha linha tá saindo desse lado, eu venho do outro lado, ó. Ó. Tá vendo? Então, puxei. Vou passar a minha agulha por dentro da miçanga que eu acabei de colocar, ó. A minha linha tá saindo na de baixo, agora eu vou passar dentro da miçanga que eu acabei de colocar e vou puxar. Ó. Tenho três. Eu vou fazer isso até eu formar sete miçangas, ó. Pego uma miçanga, minha linha tá saindo desse lado, eu entro do outro. O pessoal aí que já é veterano, né, tenha um pouquinho de paciência porque eu tenho que ensinar também as meninas, né, que estão chegando agora. Ó, minha linha tá saindo aqui na de baixo, eu vou passar, ó, na de cima. Eu tô tentando fazer o mais perto que eu posso, tá? Pra você ver. Vou pegar mais uma miçanga. Minha linha agora tá saindo desse lado, eu vou passar do outro lado. Eu vou ajeitando as miçangas aqui. Se você achar que tem necessidade de dar mais uma volta, assim, você passar aqui dentro, dar mais uma volta, você passa, tá? Eu não passo, não, mas se você precisar, não... Então, eu vou passar aqui na miçanga de cima. E vou pegar mais uma miçanga. Isso eu vou fazer até completar as sete, tá? Nós já temos cinco. Pego mais uma miçanga, passo lá do contrário da linha. Coloco a miçanga. Passo dentro dela de novo, ó, da última que eu coloquei. A linha sempre tem que sair na última pra você colocar uma próxima miçanga, tá? Então, eu tô colocando aqui a minha miçanga número sete. Então, são sete que eu vou começar. Peraí que eu enrolei aqui, meninas. Então, aqui eu coloquei a última e vou passar dentro dela. Agora, a gente vai diminuir a carreira. Eu vou tá sempre falando, diminuir a carreira, aumentar a carreira. Então, pra mim, quando eu falar diminuir, vocês vão começar com uma miçanga só. Aqui entre uma miçanga e outra tem a linha, né? Você vai passar por baixo da linha. Não vai passar dentro da miçanga, vai passar só por baixo da linha. E vai passar agora, ó, dentro da miçanga. Ó, pronto. Coloquei a primeira. Quando eu vou diminuir, eu coloco uma miçanga só, que ela vai ficar aqui, ó, entre uma e outra da carreira de baixo. Então, eu vou colocar mais uma. Mais uma miçanga. Vou passar aqui, ó, entre uma e outra de novo, ó. Passei aqui na primeira, agora eu vou passar na segunda. Passei, vai puxando devagar, eu tô trabalhando aqui com a linha muito grande e ela tá enrolando. Passo dentro da miçanga que eu acabei de colocar, ó. Esse aqui é aquele ponto tijolinho, que vocês falam ponto tijolinho, tá? Ó. Então, vamos continuar. Coloco mais uma. Passo aqui entre uma e outra embaixo da linha. E vou fazer isso aqui até eu chegar ali na frente, na última, tá? Vou fazer aqui um tanto com vocês. Pra quem não sabe ainda aprender, tá? Se você aprender esse ponto, dá pra fazer muita coisa com ele, ó. Ponho uma miçanga. Passo embaixo aqui, ó, da linha, entre uma miçanga e outra. E eu vou subir novamente aqui, ó, dentro da minha miçanga. Vou passar mais uma miçanga entre uma linha e outra. E aí, eu vou subir aqui, ó, e passo dentro da minha miçanga. E você vai fazendo e ajeitando, porque o início, ele é bem complicado mesmo, tá bom? Vamos pegar a última miçanga aqui dessa carreirinha, ó. Vou passar entre uma miçanga e outra. Passo dentro da última miçanga que eu coloquei. Bom, eu tô segurando a minha trama assim, né? Agora, nós vamos virar a trama, ó. Tá desse jeito. Agora, eu só vou simplesmente virar, ó. Pronto. Virei. Agora, eu tenho que aumentar essa carreirinha aqui pra fazer o formato da folha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas miçangas no início, na primeira, ó. Coloquei duas. E, ó, vou passar entre uma linha e outra do mesmo jeito que eu fiz uma. Só que nessa folha, eu preciso aumentar essa carreirinha com duas miçangas. Ó, quando eu falo aumentar, é porque ela vai ficar pra fora. Então, eu vou fazer o quê? Coloquei as duas, passei dentro dessa, né? Agora, eu vou voltar e passar na primeira, ó. Porque eu preciso aumentar duas miçangas. Então, aqui, seria aumentar uma miçanga. Eu preciso aumentar mais uma. Então, eu vou colocar mais uma. Ó, vou passar por dentro dela. Tá? Vou puxar. Sempre puxa seu trabalho, tá? Pra não... Ó, vai ficar desse jeito aqui. Só que eu preciso agora da minha linha nessa miçanga aqui. O que que eu vou fazer? Bom, existem muita gente que faz de muitos outros jeitos. Eu, simplesmente, vou pegar a minha linha e vou passar aqui dentro dela, ó. Não de cima pra baixo, de baixo, ó, pra cima. Eu já faço direto. Mas, se você tem outra maneira de fazer esse iniciozinho aqui, quando você vai aumentar, faz aí do seu jeito. Ó, coloquei, puxei. Já vou colocar mais uma miçanga. Eu vou passar aqui, ó, entre uma linha e outra, na próxima linha que não passei ainda. E vou passar aqui, ó, dentro dela. Tá? Bom, é o meu jeito de fazer. Sempre vou pensar isso aqui. Porque, certeza, que vai aparecer gente aqui no vídeo e falar... Ai, mas não é assim que faz. Não tem... Isso aqui, agora, você vai fazer até o final aqui. Não tem uma regra de você fazer. Se eu acho assim mais fácil, eu faço assim. Aí, se você tem um outro jeito de fazer que você acha mais fácil... Com certeza, você vai fazer do seu jeito, tá bom? E se você fizer desse jeito que eu fiz e não deu certo... Você vai ter que passar por dentro das miçangas até você achar um jeitinho aí de... De... De fazer. Nas outras aqui, eu mostro outro jeito de... Vou mostrando vários jeitos de você poder fazer, tá? Porque tem gente que chega aqui nos comentários e fala pra mim assim... Ai, mas você fez assim... Mas não é assim. Não tem uma regra, gente, tá? Trabalhar com miçangas não tem uma regra. Você ensina o ponto, que é isso que eu tô fazendo aqui agora. Agora, se você acha uma maneira diferente de fazer, pode fazer. A minha amiga Janaína, por exemplo, ela faz totalmente diferente o início e o fim dela. Dos meus fins aqui, dos meus inícios. Aí, quem tá errada? Nenhuma das duas. Todas as duas estão certas, tá? Vamos colocar mais uma. E agora, eu tenho que aumentar. Aumentei o início, agora eu tenho que aumentar aqui o fim. Eu faço assim, coloco... Eu tenho que aumentar duas miçangas. Se você tem que aumentar uma, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar uma miçanga. E eu vou passar aqui, ó... Por baixo da última miçanga que eu coloquei. Pronto. Coloquei... Aumentei uma. Só que nessa flor, eu preciso aumentar duas. Então, eu vou aqui, ó... De novo, por dentro da última. Miçanga que eu coloquei. E eu vou pôr mais uma miçanga aqui. Ó, não pensa... Que isso aqui é difícil de fazer. Você que tá vendo pela primeira vez esse ponto. Esse ponto é muito fácil de fazer. Você só tem que aprender a fazer ele... Pra você seguir aquele gráfico que eu te mostrei aí no início. Ó, minha linha tá saindo na de baixo. Eu vou passar aqui na de cima, ó. Pronto. Já tá pronta. A minha terceira carreirinha. Eu vou virar... Ó, vai ficando assim, tá? Vai ficando desse jeito aqui mesmo. Vai ficando essas pontas que você vai agora utilizar elas. Bom, nessa folha, eu preciso aumentar mais a próxima carreirinha. Então, eu vou colocar duas miçangas. Passo entre um e outro, ó, embaixo da linha. Nunca dentro da miçanga. Sempre embaixo da linha. Aí, aqui sim, você vai subir, ó... E colocar na primeira... Na última miçanga aqui que você colocou. Pronto. Eu já aumentei mais um. Isso aqui eu vou fazer até eu chegar ali no final. Então, eu vou colocar mais uma miçanga. Entro aqui, ó, por baixo da linha. E eu não tenho condição de fazer uma por uma aqui agora. Porque o vídeo vai ficar gigantesco. O que é que você vai fazer agora? Você vai pausar o vídeo. Vai fazer junto comigo aí agora. Você vai fazer até aqui no final. E quando chegar aqui no final, você despausa o vídeo. Que eu vou te mostrar como aumenta mais uma aqui no final. Então, ó. Coloca uma miçanga. Passa por baixo da linha. Depois, passa dentro da miçanga que você colocou. O ponto é esse. Bora lá? Pronto. Eu já coloquei aqui a última. E agora, eu vou aumentar. Coloquei uma miçanga. Vou passar aqui, ó. Por baixo da última da carreirinha de baixo. Lembra que eu coloquei aqui em cima? Você pode tanto utilizar, ó. Passar nessa aqui de cima. Como você pode passar já, ó. Na de baixo. Ó. Tô te mostrando uma nova forma. Cada vez que eu te ensinar aqui, eu vou te ensinar um jeito pra você ver qual que é mais fácil. Passei na de baixo. Aí, vou puxar aqui a linha. Ó. Passei na da carreirinha de baixo, ó. Puxei. Agora, eu já vou entrar direto na última miçanga que eu coloquei. Bom. Essas são as duas formas que eu faço. Ou eu passo na última de novo, que eu acho mais difícil. Ou eu passo nessa na carreirinha de baixo. E passo na última miçanga que eu coloquei. Pronto. Ó. Já aumentei os dois lados. Agora, eu vou ter que aumentar de novo. Só que agora, de novo, eu tenho que aumentar duas, tá? Então, eu vou colocar duas miçangas, ó. Vou passar por baixo aqui. Você aprendendo essas laterais, você faz o resto rapidão, ó. Coloquei. Eu tenho que aumentar. Então, eu vou voltar. Ó. Minha linha tá saindo nessa. Eu vou voltar aqui nessa. E vou colocar mais uma miçanga. Porque eu tenho que aumentar duas. Do jeito que eu coloquei aqui. Eu aumentei uma. Ó. Tá pra fora uma. E eu coloquei uma agora. Vou passar aqui, ó. Dentro dessa. Ou... Lembra que eu falei ali no início? Vou te ensinar um novo jeito. Posso passar aqui, ó. Dentro da última miçanga da carreirinha de baixo, ó. Ou a primeira miçanga da carreirinha de baixo. Vou puxar. Ó. Ela vai ficar aqui. E eu vou passar, ó. Essa aqui foi a última que eu coloquei. Tá? Eu acho que vocês vão achar isso mais difícil. Eu acho que eu não vou nem ensinar esse jeito. Vocês vão achar difícil. Depois vão ficar me perguntando. Pera aí. Vamos voltar. Ó. Volta. Passa aqui dentro da... Voltando. Dentro da última. Ok. Passa dentro dessa. Ó. Tá? Voltando. Passa aqui embaixo aqui, ó. Na próxima. Viu a volta que dá? Vocês fazem ou daquele primeiro jeito lá. Ou faz desse jeito aqui. E volta aqui, ó. Na primeira miçanga aqui da ponta. Pronto. Tem que dar essas voltas. Porque se você pôr a agulha, a linha, no lugar errado. Vai sair errado. Ontem eu tava fazendo aqui. Eu passei errado e continuei. E quando eu fui ver, tava tudo errado. Tive que desmontar tudo e ir fazer tudo de novo. Tá vendo? A linha tem que sair de novo em cima dessa miçanga. Aí, agora eu vou fazer o trabalho de novo, ó. Coloco uma miçanga. Passa por dentro da linha. E aí, eu subo aqui dentro da miçanga que eu acabei de colocar. De novo, você vai ter que fazer até lá na frente. Você vai fazer lá na... Pausar o vídeo. Vai fazer toda essa carreirinha. Tudo do mesmo jeito, tá? Eu sei que você dá conta. Coloco uma miçanga. Passa por baixo da linha. Volta dentro da miçanga. E quando chegar aqui, eu vou voltar pra nós aumentarmos dois. Bom, cheguei aqui no final. Agora, eu vou aumentar. Então, eu vou colocar uma miçanga. Ou você passa na de baixo. Eu te mostrei, que eu acho mais fácil. Ou você passa aqui dentro dela aqui de novo, tá? Ó, você pode passar aqui, ó. Dá no mesmo, ó. Só que você precisa ver como que você acha melhor. Só que a miçanga aqui, ela vai ficar soltinha. Quando eu passo pela miçanga de baixo, ela vai ficar mais segura pra você fazer. Vamos. Puxei. Vou passar dentro dela de novo. E aqui, nesse caso, eu preciso acrescentar duas no final. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei aqui mais uma miçanga. Vou passar dentro da miçanga aqui, ó. Do lado ao contrário. Minha linha sai de cá e eu passo do outro lado, ó. Puxei. E aí, eu volto com minha linha dentro da última miçanga que eu coloquei. Ó. Pronto. E a gente enrola a linha mesmo. Não adianta não. Vamos ter paciência e vamos desenrolando e fazendo nosso trabalho, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa próxima camada. A próxima camada, eu já tenho que diminuir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar só uma miçanga. Passo entre uma linha e outra. E aí, vai diminuir a minha carreirinha aqui de cima, tá? Coloquei, ó. Miçanga. Passo aqui embaixo da linha. Puxo. E entro dentro da miçanga. Ó. Entro dentro da miçanga. Pronto. Pronto. E isso eu vou fazer até eu chegar na minha última miçanga lá do outro lado, tá bom? Bora lá? Como essa carreirinha a gente não aumenta quando chegar aqui na última, a gente só vai colocar normal uma miçanga. E pronto. E pronto. Minha carreirinha já está encerrada aqui. Só viro e vou começar de novo. Essas duas próximas carreiras nós vamos aumentar. Então, vamos colocar duas miçangas. Coloco aqui, ó. Entre uma linha e outra. E eu puxo. Ajeito aqui. Passo por dentro aqui, ó. Da última miçanga. Pronto. Vou puxar. E vou fazer isso até o final. Faz aí que eu volto no final com vocês. Cheguei na última. Então, eu vou passar aqui dentro dela. Peraí, gente. Coloco mais uma. Aí, aqui você opina. Ou passa na mesma, ou faz aqui pra baixo, igual eu te ensinei. Então, vou passar aqui nela mesma, ó. Na última, do mesmo jeitinho. Eu já aumentei esse lado, agora eu vou virar. E a próxima nós vamos aumentar de novo. Então, quando eu aumento só uma, coloco duas miçangas. Entro por baixo da linha. Da primeira linha, tá? Eu acho que a minha linha aqui deu um nozinho. Toda vez que eu tô puxando, ela tá difícil de entrar. Vou ter que olhar aqui. Ó, coloquei as duas. A que ficou aqui pra dentro, vou, ó, passar dentro dela. Pra aumentar uma, é só isso. E aqui, eu preciso aumentar só uma. Nós vamos fazer o mesmo trabalho até lá na frente, com uma miçanga, de uma por uma, tá? Até eu chegar aqui na última, pra gente aumentar juntos, tá? Coloco uma miçanga, passa por baixo da linha. É, deu um nó mesmo. Vou ter que olhar esse nó, tá vendo? Foi bem aqui. Ó, vou ter que desfazer esse nó. Então, faz aí, até chegar lá na frente, tá? E volta aqui comigo. Bom, cheguei aqui na última pra fazer com vocês. E agora, você presta atenção que a próxima camada é diferente. Ó, entro dentro aqui da última. Puxa aí. Vamos fazer devagar, tá? Pra não... Quanto mais fino a linha a gente trabalha, quanto mais volta a gente tem que dar, mais ela enrola. Ó, vou virar. E agora, a gente vai fazer as pontinhas. Então, eu vou colocar duas miçangas, como eu estivesse aumentando, tá? Ó, coloquei duas. Passo aqui... Ah, gente, peraí. Deixa eu... É, pode fazer assim mesmo, vamos lá. Vai dar certinho. Vou passar debaixo aqui da primeira linha. E eu vou fazer uma pontinha que ela vai ficar pro lado de fora, sozinha, tá? Ó, e aí, eu passo minha linha por dentro dessa que fica pro lado de dentro. O lado de dentro que eu digo é pra cá, tá? Ó, pra fora, pra dentro. Então, ó, puxei. Essas duas vão ficar sozinhas aqui. Eu vou passar aqui, ó, tá aqui, né? No meio, eu vou passar aqui na de baixo, ó, na carreirinha de baixo, na segunda miçanga, ó. Primeira, segunda. Passo na carreirinha de baixo. Porque na próxima linha, eu não terei... É... Miçanga. A linha vai ficar sem miçanga. Então, eu passei aqui por baixo. Vou passar aqui, ó, na carreira de baixo, ó. Presta atenção aqui, ó. Minha linha tá saindo nessa da carreira de baixo, eu vou passar aqui na próxima. E assim, eu pulo uma linha. Será que você entendeu? Aí, agora, eu coloco uma miçanga, eu pulo essa linha e vou passar na próxima linha, ó. Tá vendo? Essa linha aqui vai ficar sem e eu passo na próxima. Essa miçanga também vai ficar sozinha aqui. Ó, passo dentro dela. Mas ela tem que ficar aqui sozinha. Essa é a maneira que eu faço. Eu passo aqui, ó, por dentro da miçanga aqui de baixo dela, ó. A próxima miçanga da carreira de baixo. Essa folha não é difícil de fazer, tá? Ela, sim, vai dar um vídeo demorado, porque eu tenho que ficar conversando e mostrando. Mas ela é bem fácil e bem rápida de fazer. Passei na de baixo. Vou subir aqui na próxima, ó, da carreirinha de baixo. Ó. Passei dentro dessa. Agora, eu vou passar dentro da outra. Aqui. E agora, eu vou fazer... Eu tenho que colocar cinco miçangas aqui, do mesmo jeito, uma de cada vez. Então, eu coloco uma. Ó, vou pular de novo essa linha e vou entrar na outra aqui do lado. Eu já vou lhe mostrar aí de pertinho. E aqui, eu preciso de cinco, tá? Ó. Coloquei duas, pulei uma linha. Coloquei uma, pulei uma linha. E agora, eu vou colocar cinco aqui. Vou passar aqui, ó, na de baixo. E aqui, eu tenho que, de novo, fazer a mesma coisa que eu fiz pra cá. Então, vamos lá. Vou passar na da carreirinha de baixo. Igual eu fiz do outro lado. Vou subir aqui, ó, na próxima. E vou pular essa linha. Nessa próxima linha, eu não coloco nenhuma miçanga. Isso que eu tô fazendo é sem miçanga, tá? Vou colocar aqui uma miçanga. Passo por baixo da próxima linha. Deixando uma pra trás, ó. Passo dentro dela. Essa é essa daqui que ficou sozinha. Então, você vai deixar ela sozinha aqui do outro lado. Porque os dois lados tem que ser igual. Vou passar de novo aqui, ó, na carreirinha de baixo. E vou subir nessa próxima. Já vou fazer aqui as duas juntas, ó. Passei em uma, já subi na outra. Vou puxar a linha aqui. Então, eu deixei essa linha de fora. E aí, vou aumentar aqui. Coloquei duas miçangas. E vou passar aqui. Não, gente, eu fiz errado. É só uma. Vocês vão colocar só uma? Pera aí. Duas é só no início. Tô ficando doida. Pera aí. Tira uma, só deixa uma. E depois que nós vamos aumentar. Coloco uma miçanga. Passo aqui por baixo da linha e entro dentro dela. Agora, nós vamos aumentar. Passo dentro dela. E a gente coloca a outra, tá? Desculpa aí o meu erro aí, coloquei duas no final, mas é uma só. Então, vamos por mais uma, que agora sim nós vamos aumentar. Passo dentro dela, ó. E elas duas vão ficar aqui. Só que agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que voltar a minha agulha, pra mim não ficar dando nó aqui, e continuar dando nó aqui. Eu tenho que voltar a minha agulha pra cá. Então, eu só vou fazer o quê? Vou passar por dentro, ó, das miçangas, ó. Vou passando aqui, ó, dentro com muito cuidado, pra você não quebrar as suas miçangas, tá? Ó, vou passando aqui dentro delas até eu chegar aqui, ó. É só ir costurando, fazendo um zigue-zague, ó. Passo dentro dessa, venho, passo na outra, passo na outra, até eu chegar aqui. Aí, eu fiz aqui, né, passei, ó, já tô entrando aqui dentro da miçanga que eu preciso que ela esteja. Que é essa daqui, ó. Tá? E aqui eu vou aumentar. Então, vamos continuar. Tô terminando a folha já. Calma aí, você que tá comigo até agora. Vou colocar duas miçangas, passo por baixo da linha e faço o mesmo trabalho. Então, essa carreirinha, nós vamos aumentar, tá? Ó, já coloquei as duas e vou fazer até aqui na frente. Faz aí. Coloquei mais uma miçanga, cheguei aqui na última, pôs uma miçanga, passo dentro da última. E eu vou puxar. E agora, eu vou fazer agora só esse bico de cima da minha folha. Olha só, como que acontece, ó. Vocês vão acontecer e sei demais com vocês. Agora, eu vou ter que parar aqui pra mim poder desfazer esse nó. Pronto, já arrumei aqui o nó. Terminamos aqui. Essa próxima camada, a gente vai aumentar de novo, tá? Então, vira pra cá. Já estamos no finalzinho. Não vai embora não, peraí. Ó, coloca duas. Vamos aumentar. Isso, vamos fazer uma carreirinha aumentando. E eu sei que até aqui você já aprendeu. Ai, Rose, deu tudo errado, não aprendi. Sabe o que você vai fazer? Começa tudo de novo. Desmancha, com muita calma, muita paciência, mesmo que você não esteja. E começa de novo. A primeira folha que eu fiz, não foi dessa aqui não, da outra, do outro modelo. Eu fiz seis folhas pra acertar uma. Então, assim, nem tudo você vai acertar de primeira. E nem tudo você deve desistir de primeira também, tá? Eu sei que você consegue. Vamos fazendo devagarzinho. Pause o vídeo. Faz. Volta no vídeo. Ai, não entendeu? Sai do vídeo. Vai tomar uma água. Põe o vídeo de novo, tá? Faz assim que você vai dar conta. Eu digo que todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de fazer. Não tô dizendo que ninguém não é capaz. Tem gente aqui que não consegue fazer. Consegue sim, tá? Persistência. E eu tô conversando e fazendo aqui. Vamos fazer até o final aqui. Então, tô colocando a última aqui. Lembrando que essa camada eu aumentei. E agora eu vou diminuir. Agora não tem mais que aumentar, tá? Só diminuir. Eu sei que você vai gostar muito dessa folhinha pra sua rosa. Ó, virei. Vou colocar mais uma. Só uma agora. Ó, coloquei uma. E vou fazer até lá na frente. Pausa aí. E faz comigo. Que agora você já tá craque. Então, vamos lá, tá? Ó, coloquei uma. Vou fazer até chegar aqui. Eu falei pra vocês que nós não íamos aumentar, mas eu olhei ali no gráfico e eu sou errada, gente. A próxima camada eu tenho que aumentar, porque senão ela vai ficar redonda e eu quero ela comprida. Então, nós vamos aumentar mais um. Então, são, ó, duas miçangas pra aumentar. E vamos fazer a mesma coisa até chegar lá no final. Pronto, já coloquei aqui minha última miçanga. E agora, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou passar por baixo. Pra mim ter uma segurança maior, porque eu tô bem na ponta. Então, aqui no final, pra você não ficar confuso aí do que eu tô falando, eu passei na miçanga de baixo, da carreirinha de baixo. E vou passar na última miçanga aqui, pra ficar, pra mim, e sentir mais segura. Mas se você se sente segura aí, só daquele jeito, tá ótimo, tá? Não precisa. Virei. Agora sim, eu não vou mais aumentar, tá? Eu vou ter que pular essa próxima linha. Então, vou só passar aqui, ó, por baixo da próxima. Tô fazendo a costura sem miçanga, tá bom? E vou passar na próxima aqui, ó. Então, assim, minha linha tava saindo nessa, eu passei em duas miçangas. E agora, nós vamos colocar quatro miçangas, uma de cada vez, tá? Bom, então, eu passei aqui, ó. Tava saindo dessa, passei dentro dessa, dentro dessa. Eu vou deixar uma linha de fora, e vou passar aqui, ó, na segunda linha. Aqui, eu vou colocar quatro miçangas. Uma de cada vez, tá? Então, tá aqui a primeira. Vou passar aqui, ó, na próxima linha, tá? Ó, pulei uma, coloquei na próxima, vou passar na próxima. Aqui no final, vai ficar uma linha também de fora. Já vou virar, tá? Ó, coloquei só quatro miçangas. Virei, vou colocar aqui uma miçanga. Faço por baixo da linha. Aqui não precisa pular linha. Nessa camada agora, nós vamos colocar três miçangas, tá bom? Então, começa aí. Uma de cada vez. Uma, duas, três. Então, aqui. Uma, duas, três. Na próxima camada, vão caber duas. E na outra, a gente vai colocar uma única bolinha. Eu tenho mania, gente, de falar bolinha, tá? Quando eu falar bolinha, é a miçanga, ó. Coloco uma miçanga agora. Essa aqui, como eu disse, são duas. Uma de cada vez. Coloquei uma. Esse vídeo vai ficar longo. Mas, infelizmente, não tem como. E você viu que eu ainda pulei bastante, né? Mas faz aí que você vai ver que é rapidinho você faz dela, ó. Coloco aqui de novo. Faz o print lá na frente do gráfico. Vai olhando as carreiras. Tem que aumentar, se tem que diminuir, se tem que pular a linha. Tá? Meça aí direitinho a linha. As pessoas me perguntam também sobre a linha, tamanho de linha. Gente, eu não sei. Eu pego uma abraçada de linha e vou fazendo. Olha, esse aqui mesmo, o tanto que eu peguei, dá pra fazer duas. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção. Aí, você vai ter que ir fazendo aí, ó. Aqui no finalzinho, ó. Você coloca uma. Você pode dar um nozinho aqui. Você pode entrar dentro dela e depois dar um nozinho. Do jeito que você achar que fica melhor, tá? Ó. Passo dentro dela. E minha folhinha tá pronta. Faz um nozinho aqui, ó, no final. E o próximo vídeo, eu vou montar essa flor. Vou costurar pra você essa folha e a flor lá na chinela. Porque também tem muita gente me perguntando nos comentários sobre isso. Como que eu costuro? Tá? Então, tá aqui minha folha. A flor tá aqui. Se você não viu o vídeo da flor, eu vou deixar na descrição. A minha outra folhinha tá aqui. Eu vou montar ela assim, lá na minha sandália. Você precisa de uma pérola pra pôr aqui no meio também, tá? Então, já procura aí. Faz a flor, faz as folhas. E no próximo vídeo, eu venho costurar com vocês, tá? Hoje aqui é domingo. Que você tenha um ótimo domingo aí. E um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.